Na contramão da crise, o estado de Goiás é o que mais abriu vagas de trabalho em todo o país. E não foram poucas vagas não, foram mais de 14 mil. São oportunidades no campo, na indústria e no turismo que você acompanha agora na série especial que começa hoje aqui no Fala Brasil sobre o Estado. A reportagem é de Paulo Henrique Santos. Máquinas de última geração, que funcionam em três turnos, 24 horas por dia. É de Goiás que sai boa parte dos medicamentos e dos alimentos consumidos no Brasil. Setores que estão escapando dos efeitos da crise econômica, gerando impostos e novos empregos. Um deles foi conquistado pela dona Domingas. Agora, ela tem carteira assinada, plano de saúde e outros benefícios. Tá feliz, hein? Tô. Muito feliz. Domingas foi contratada por uma indústria, setor que tem sofrido bastante com a crise econômica. Até setembro, a produção industrial brasileira caiu 7,8%. Mais de 330 mil postos de trabalho foram fechados no país. Em Goiás, o movimento é inverso. Desde o início do ano, a indústria tem contratado mais do que demitido. O saldo positivo até agora é de 6.497 novos postos de trabalho. Número que contribui para que o Estado esteja no topo dos que mais geram empregos formais no Brasil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED. Goiás está com três grandes vetores. O principal deles, o agronegócio. Goiás sempre foi campeão em questão de agronegócio. Então, o Estado de Goiás investiu bem nesse setor. Além disso, o setor de serviço também tem dado uma resposta muito positiva. E a indústria goiana também tem dado indícios de grande contratação, principalmente o polo farmoquímico. Danilo foi contratado há uma semana. Ele é formado em química industrial. Trabalhou numa indústria de galões e decidiu montar o próprio negócio de revenda de água mineral. Só que não deu muito certo. Eu tive muita sorte de conseguir, porque em menos de uma semana eu fiz a entrevista aqui. Na outra semana já me ligaram falando que eu tinha sido aprovado. Então, foi um processo seletivo muito rápido. Além de Goiás, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima também tiveram saldo positivo na geração de empregos. Os outros estados demitiram mais do que contrataram. O Brasil vive a pior depressão da sua história. São dois anos seguidos de recessão, com PIB quase 4% negativo. Isso levou 12 milhões de pessoas, de trabalhadores brasileiros, ao desemprego. Em Goiás, felizmente, nós estamos um pouco na contramão da história e começamos a sair da crise, graças a uma série de incentivos que o governo criou ao longo do tempo, especialmente nesses últimos 20 anos, com o produzir. E também graças a um foco muito forte no agronegócio, na formação e qualificação de mão de obra e na infraestrutura. Goiás, como é um estado produtor, um grande produtor agrícola, nós podemos produzir muitos alimentos, industrializar. Isso também tem gerado muitos empregos no nosso estado. O Ellington é feirante, mas decidiu procurar uma vaga que tenha carteira assinada. Eu não tenho seguro de nada. Aí hoje, tipo assim, eu vou lá e trabalho, se der tudo certo, aí eu venho com a minha renda para casa. Mas se não der, por isso que eu quero arrumar um emprego fechado. Por isso, fez um curso de vigilante patrimonial e passa o dia distribuindo currículos. O setor de segurança privada é um dos que mais tem contratado em Goiás. Só essa empresa recebe cerca de 100 currículos por dia. O bom profissional, aquele que já tem uma estabilidade boa, por onde passou, boas referências profissionais e que tem vontade de trabalhar mesmo, disposição, não vai faltar oportunidade. Não pode ficar em casa esperando a oportunidade bater na porta, né? Não pode ficar em casa perimeter. Então... Não pode ficar em casa. Legenda Adriana Zanotto